No Rio Grande do Sul, o Fórum das Centrais Sindicais irá promover na próxima sexta-feira o seminário Trabalho Decente Sim, Trabalho Escravo Não. A atividade ocorrerá na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Confira na reportagem de Guilherme Oliveira. O resgate de mais de 200 trabalhadores submetidos a trabalho análogo à escravidão na colheita da uva em Bento Gonçalves tem mobilizado a sociedade gaúcha a buscar soluções para que esse crime não se repita. Trata-se de melhorar a fiscalização das relações de trabalho do Ministério do Trabalho. Nós estamos trabalhando com iniciativas para avaliar essa condição de fiscalização do Ministério do Trabalho. Verificar o quanto que as terceirizações ilimitadas têm estimulado esse tipo de contratação absolutamente inaceitável. Portanto, é um momento de solidariedade, de denúncia e de construção de novas regras e condições de trabalho que impeçam a continuidade e a renovação dessa situação inaceitável no Estado e no Brasil que viola a dignidade da pessoa. Os resgates de trabalho escravo no Rio Grande do Sul quase triplicaram em menos de três anos, de acordo com a Superintendência Regional do Trabalho do Estado. Os casos de violações de direitos dos trabalhadores não se limitam ao ramo alimentício. No polo petroquímico, sim, Guilherme. Essa questão vem ocorrendo, já foi mais tensa nas condições de alojamento, na condição de respeito às legislações trabalhistas. Mas toda parada de manutenção, a gente passa por esse dilema. Vêm vários trabalhadores que estão trabalhando em paradas de manutenção nos polos petroquímicos, nas refinarias. E chegou aqui, tem um contrato, muitas vezes suspeito, onde os sindicatos, seja o sindipolo, mas principalmente o sindicoso tem que atuar para que evite esse dano social a esse grupo imenso de trabalhadores. O movimento sindical gaúcho está na linha de frente desta luta contra o trabalho escravo. Além da criação de canais dos sindicatos que facilitem as denúncias de violações de direitos, o Fórum das Centrais irá realizar um seminário na próxima sexta-feira, no maior município da região onde ocorreu o resgate dos trabalhadores aliciados pela empresa terceirizada Fênix. Estamos dispostos, nós não vamos correr, e dia 10 agora, nós vamos fazer encaixe nos seminários centrais, o país vai estar, o presidente do Tribunal Federal do Trabalho vai estar, o Ministério Público do Trabalho vai estar, lá na Câmara de Vereadores, está feito o convite, porque é uma pergunta, vamos fazer um seminário para discutir trabalho decente, sim, trabalho escravo, não. E aí tirar uma agenda, uma carta, vamos construir, né, para a gente tirar lá uma determinação de não tem volta, só tem ida, e a ida é a luta para construir o trabalho decente e os direitos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto